Gente, agora nós vamos falar sobre o retorno das aulas presenciais na rede estadual aqui de Mato Grosso do Sul, viu? Três Lagoas tem aí 12 escolas estaduais e muitos pais estão com dúvidas sobre como será a volta e as aulas. A repórter Kelly Martins, ela entrevistou a coordenadora regional de educação que esclareceu alguns pontos. Três Lagoas tem 11 mil alunos na rede estadual de ensino e eles deverão voltar para as salas de aula após um ano no dia 1º de março. Mas a grande pergunta é como que vai funcionar este retorno? De que forma será feito este rodízio nas escolas, já que haverá aula presencial e também aula online? E é sobre isso que eu vou conversar agora com a coordenadora regional de ensino, a Marisete Bazé, que está aqui ao meu lado. Marisete, vamos tentar então responder esses questionamentos dos pais, porque houve o anúncio do retorno das aulas e há muitas dúvidas sobre de que forma isso vai acontecer. Então, o que nós já temos no cronograma da rede estadual de ensino para este retorno dos alunos? Olha, Kelly, há uma preocupação muito grande da parte do nosso governador, da secretária de educação do estado, em estar preparando os nossos diretores para acolher essa volta. Então, monitoramente, essa volta será híbrido. Nossos alunos irão um dia e no outro dia vai o outro número de pessoas que ficaram sem estar na aula. E assim, consequentemente, um dia o professor dá aula presencial, outro dia ele dá aula remoto. Então não vai haver prejuízo nenhum para os alunos? É um grande questionamento também. Não, inclusive aquele pai que optar para não mandar o filho, essa criança não vai ser prejudicada, ele terá aula remoto. Vai ser uma opção do próprio pai, mandar ou não mandar o filho. O pai que não quiser mandar o aluno para a escola, o que ele tem que fazer? Então, vamos lá que o Antônio não compareceu na escola. E nem o pai foi lá justificar a falta. A direção liga para saber o que é que está acontecendo. Não, é o seguinte, eu não quero mandar meu filho para a escola. Tá, então o pai tem que comparecer, pegar as atividades na escola, né? Ou o aluno fazer online, ele pode fazer, bom, porque o aluno não tenha celular, o pai tem que comparecer na escola para pegar as atividades. Ou até o próprio aluno. E ele continua estudando remoto em casa. E isso já pode ser feito hoje? Ou tem que esperar a abertura de uma nova deliberação para que o pai já faça essa comunicação? Não, o pai pode, quando iniciar o ano letivo, o pai pode comparecer na escola e comunicar. Tá, olha, eu não sou favorável que meu filho retorne às aulas. A coordenação vai pegar o nome do filho, já sabe que aquele aluno não vai comparecer e que ele vai fazer as atividades remotas. E como escolher, então, quem vai ter aula online e aula presencial? Para isso, então, vai haver uma organização da direção da escola. Por exemplo, de 1 a 15, irá na segunda-feira. De 15 a 30, na terça. O pai, procura a escola e fala, eu não vou deixar com que meu filho venha. Esse aluno será atendido remotamente. É assim que vai ocorrer. Há também um outro questionamento que é referente ao horário de intervalo. Como que vai funcionar? Então, essa semana nós vamos ter reunião com os diretores. Nós vamos discutir a melhor forma desse recreio, com segurança, para esse aluno. Que não haja ali um prejuízo de aglomeração. Essa toda preocupação a gente tem, tá? E dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula, também, o diretor vai fazer o espaço de um metro e meio para o aluno, com toda de máscara, álcool, gel, medição de temperatura. Tudo isso as escolas já receberam. E a capacidade ali de alunos dentro da sala? É de responsabilidade do diretor. Porque tem escola que tem uma capacidade ampla. Nós temos salas de aula aqui que cabem 55 alunos. E temos salas de aula que cabem 20. Então, é a realidade de cada escola. E essas medidas, elas vão ser colocadas dentro de um cronograma que começa agora em fevereiro, com o retorno dos professores. Como é que vai ser, Marisette? Sim, dia 1º de fevereiro, a gente recebe os professores para lotação, né? Nas escolas, eles serão lotados. Lá, aí tem o diretor que já está conversando com o professor remotamente, né? E fazendo essa lotação. E aí, depois, nós vamos receber aqui na coordenadoria, aqueles que, porventura, ficaram sem suas aulas para fazer essa lotação. Tanto do concursado, como do processo seletivo. E assim, a gente vai dar toda a segurança para que esse professor não tenha aglomeração e que ele possa ser lotado sem prejuízo. Muitos educadores, eles estão preocupados com os riscos que correm com a aula presencial. Se houver uma demanda muito grande de afastamento, as escolas estão preparadas para esse tipo de situação? É, nós estamos aqui para resolver todo esse tipo de situação. Nós já temos professores que estão afastados porque eles têm doença, tem outras situações e eles não podem estar em aula presencial. Então, isso, nós já vamos se organizar para que esse professor fique dando aula remota na sua casa. Ele não vai retornar. Vamos falar agora sobre as matrículas. Nós estamos na segunda etapa das matrículas. O que é importante os pais ficarem atentos nesse momento? Olha, nessa semana que passou, houve a primeira designação. E a gente sentiu uma falta muito grande de pais que não compareceram na escola para fazer a confirmação da matrícula. Isso nos assustou um pouco. Porque se ele não comparece, ele perde a matrícula do seu filho. Ele tem que assinar essa matrícula. Hoje, iniciou-se a segunda designação. E o pai tem até sexta-feira para comparecer na escola e fazer a sua matrícula. Se ele não comparecer, depois ele vai ter que concorrer à vaga na própria escola. Uma situação que já foi relatada é quando um aluno mora em um determinado bairro e a escola para onde ele foi designado é bem distante. O que fazer nessa situação? Vamos citar assim. Eu moro aqui em Trêsagô, meu filho caiu lá no Jupiá, no José Ferreira, na escola. Então, eu não pedi para lá. Mas ocorreu. É um erro do sistema. Então, o pai já não faz a matrícula. Foi isso que a gente aconselhou. E aí, hoje, teve a segunda rodada da matrícula, para ele observar onde o filho caiu de novo. Vamos que insistiu, insistiu e caiu lá novamente. Então, o pai, no dia 27, comparece na escola, aonde ele gostaria que o filho estudasse, mostra que caiu nesse lugar tão distante. E ele vai concorrer às vagas que sobraram na própria escola. É essa a orientação. E outra coisa, Kelly, que a gente quer deixar aqui bem claro. Tanto o município como o estado, a gente fez um compromisso com o conselho tutelar, promotoria, que nenhuma criança que procurou a escola vai ficar sem vaga. Nós estamos aqui para resolver essa situação. E eu também falo aqui, pelo município, que isso também foi um pedido do prefeito e do nosso governador. Ano passado, a gente conseguiu. Nenhuma criança que procurou a escola, que o pai procurou, ficou sem vaga. E esse ano, a gente está trabalhando para isso. Então, para concluirmos, as escolas estão preparadas para o retorno dos alunos nas aulas presenciais? Sim, estão. Isso, nós já se organizamos para isso. Maricete, eu agradeço as informações e eu volto com vocês aos estúdios. Maricete, eu agradeço.